A relação entre Regina e Filó não é apenas de patroa e empregada, é de cumplicidade e carinho. Carinho, de amor, de cumplicidade, ela é a minha confidente. Pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ela e companheira no meu dia a dia. Filó trabalha na casa de Regina há quase cinco anos. Ela faz de tudo, desde lavar louça até passar roupa. Tarefas que parecem ser simples, mas não são. Exigem confiança e responsabilidade. É uma responsabilidade que você tem e você tem que assumir. No momento que eu estou fazendo, eu quero assumir, tomar conta e dar conta. Assim como Filó, outras sete milhões de pessoas são empregadas domésticas no Brasil. 90% delas são mulheres e representam 8% da população economicamente ativa do país. Outro número, porém, gera lamentações. Apenas 26% das empregadas domésticas brasileiras trabalham com carteira assinada. É uma pena, pois quem perde é o trabalhador. Ela não tem os benefícios do recolhimento do INSS, que são os benefícios previdenciários, como auxílio doença, a licença maternidade, a aposentadoria principalmente. Para ajudar a relação de trabalho entre o empregador e o empregado, foi lançado um site em 2009. Ele dá orientações e hoje gerencia mais de 3 mil empregados domésticos no Brasil. Trabalho que é feito aqui em Limeira. O site oferece um aplicativo onde o empregador pode administrar toda a parte burocrática do empregado doméstico. Todos esses cálculos que são os recolhimentos que o empregado doméstico deve fazer, o aplicativo calcula e entrega em documento digital para que ele possa estar efetuando o pagamento. Filó não tem do que reclamar. Recebe seus benefícios direitinho. O que só fortalece a amizade e a confiança entre ela e Regina. É um carinho de mãe, sabe? Você gosta, uma pessoa que você tem. Eu falo para ela que eu tenho idade para ser mãe dela, pela diferença de idade. E ela é como uma filha para mim. Eu falo para ela que eu tenho idade para ser mãe dela.